Senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Eu, Jorge Volpão, aqui no Nature Sessions, esse canal aqui voltado para bike, para montanha, para música, para vegetarianismo, para trail running. Acho que vegetarianismo, ainda estou vendo uns vídeos, né? Mas vamos lá. Hoje, quinta-feira, é dia de pergunte ao Volpão. E eu separei duas perguntas bastante frequentes, que eu tenho certeza que são de bastante interesse da galera, e referentes principalmente ao ciclismo, ao gravel grinding, ao gravel bike, que é um assunto que tem dominado o canal nessas minhas postagens, nesses meus vídeos que eu tenho feito aqui. Mais uma vez, eu agradeço. Já dê de antemão o seu like e a sua inscrição, caso ainda não seja inscrito por aqui, beleza? Pô, ajuda pra caramba. Dá mais motivação ainda para continuar fazendo esses vídeos aí, de segunda a sexta. Vamos lá, então? Primeira dúvida que surge aí, que é bastante recorrente, é sobre qual a diferença entre uma gravel bike e uma ciclocross, uma bicicleta de ciclocross, né? Na verdade, a gente pode falar assim na diferença entre as modalidades, entre os conceitos. O que é o ciclocross? O ciclocross é uma competição de bicicletas em um circuito fechado, que não é em asfaltado, circuito geralmente por trilhas, por gramado, por neve, por campo aberto, por estradões, mas são circuitos fechados, onde os ciclistas dão voltas nesse circuito, onde tem alguns obstáculos, inclusive alguns artificiais, e muito praticado no inverno, principalmente na Europa, um pouco aí também nos Estados Unidos. No Brasil, raríssimas provas aconteceram. Sei de uma prova que rolou aqui no estado do Paraná, e provavelmente em 2012, 2013, mas infelizmente acabou não indo para frente. Isso é o ciclocross. E o que é o gravel grinding, né? Que é a modalidade que se pratica com as gravel bikes. Quando a gente fala de competição, são provas onde o terreno principal são estradas de cascalho. Gravel em inglês, cascalho em português. Então, são estradas cascalhadas, estradas de chão batido, como a gente diz aqui no Brasil. Alguma coisa aí, conforme as condições climáticas, pode ter lama, pode ter poeira, mas é basicamente, majoritariamente, em estradas de cascalho, em estradas de chão batido, com distâncias variadas. Mas, lá fora, principalmente nos Estados Unidos, há uma grande preferência por provas longas, as conhecidas sem milhas, né? Provas de 160 quilômetros. Mas tem provas mais curtas também, para quem está começando, tem provas mais longas também. E isso quando a gente fala de competição. Cada uma dessas competições, obviamente, tem necessidades de bicicletas diferentes. Então, tentando ir direto ao ponto, bicicletas de ciclocross, visualmente, elas são muito parecidas com as bicicletas de gravel. As principais diferenças se dão no aspecto de geometria. As bicicletas de ciclocross, elas têm uma altura do movimento central um pouco maior. Elas são mais altas por dois motivos. Primeiro, que elas precisam passar pelos obstáculos, como aqueles obstáculos artificiais, geralmente tábuas, escadarias e tudo mais. E outra, isso torna a bicicleta mais ágil. Ela é uma bicicleta também que é um pouquinho mais compacta, a distância entre eixos é um pouquinho menor, para que ela seja uma bicicleta veloz. As provas de ciclocross, quem não sabe, duram aí no máximo uma hora, uma hora e dez. Então, é lenha, é pau toda hora. Não há aquela preocupação, por exemplo, com o conforto, né? Uma bicicleta de gravel aí precisa de mais conforto, pois as provas são mais longas. Então, precisa de uma geometria voltada para isso aí. Então, as bicicletas de gravel, apesar de elas parecerem no primeiro momento uma bicicleta de ciclocross, elas não são porque elas têm essa geometria diferenciada. Um movimento central mais baixo, para dar mais estabilidade em descida. Um ângulo do tubo de selim um pouquinho menor, um pouquinho mais deitado, que também traz mais conforto e mais rendimento, digamos, por assim dizer, nas subidas mais longas. Pneus, guidão, rodas, são muito parecidos. A transmissão das bicicletas também. Geralmente, as mais top estão vindo agora com um 11, né? Com uma na frente e 11 atrás, ou então dois 10. E os componentes são muito semelhantes entre si. Já todas elas praticamente utilizando freios a disco, né? Os freios cantilever, das antigas ciclocross, já foram praticamente abolidos. exceto para aqueles mais saudosistas. Eu sou um deles, eu gosto muito dos freios cantilever. Espero ter esclarecido. Se ainda não esclareci, por favor, deixe nos seus comentários. Os comentários são super legais. E a segunda pergunta aqui, é aquela que me acompanha desde que eu comecei os meus trabalhos aqui no canal, tratando desse assunto. Por que uma gravel bike em vez de uma mountain bike? Cara, vai de você. A escolha é a tua, é uma escolha minha. Eu vejo uma gravel bike como uma bicicleta muito mais interessante para você fazer o tipo de pedal que eu faço. Estradão de chão, algum asfalto, raramente trilhas técnicas. As gravel bikes são mais versáteis nesse ponto. Elas contam com pneus mais estreitos, com uma geometria mais confortável, mais pensada realmente em pedalar numa cadência mais constante, em terrenos, digamos assim, não tão íngremes e nem tão técnicos quanto você enfrenta numa mountain bike. As mountain bikes, como a gente conhece, hoje elas têm muitas variações, né? Bicicleta de downhill, bicicleta de anduro, bicicleta de cross-cados, bicicleta de marten. O mountain bike, como modalidade, ele se diversificou, por assim dizer. E as bicicletas mais vendidas hoje no Brasil, aquela que você chega na loja perguntando para uma mountain bike e 98% dos vendedores vão te oferecer, são as bicicletas com uma geometria muito parecida com as bicicletas de cross-country. Mas eu pergunto, quem de vocês aí faz trilha mesmo cross-country? Quem? Eu raramente faço, não é tanto a minha praia, apesar de achar divertido fazer uma trilha de vez em quando. Então, por que você vai ter uma bicicleta com geometria, com componentes, com a relação com pneus, com um amortecedor pensados em cross-country se você só vai andar em estrada de chão? Se raramente você vai enfrentar uma trilha? Não seria melhor ter uma bicicleta que seja mais versátil, que seja mais confortável, que seja mais leve e que te atenda nas suas necessidades? É o meu caso. Qual é a minha necessidade de bicicleta? É uma bicicleta versátil, que eu não perco muito tempo no asfalto. E você sabe, pedalando de mountain bike, carregando lá 14, 15 quilos, que é o quanto pesa uma bicicleta de entrada, assim, de mountain bike, que você encontra à venda aí, entre aí os seus 2 mil e 3 mil reais. Ou você prefere pedalar uma gravel bike que vai pesar 3 quilos a menos, geralmente, principalmente pelo fato dela ter pneus mais leves e de não contar com o amortecedor dianteiro. Se você anda em estrada de chão e mais em asfalto, não há necessidade alguma de você ter uma mountain bike. Isso aí é a minha proposta, é isso que eu trago, é esse assunto que eu bato e vejo com muito entusiasmo que tem muita gente interessada nesse assunto também. Então, para esse tipo de terreno, para esse tipo de uso, as gravels são indiscutivelmente superiores se comparadas a uma mountain bike. Mountain bikes, como elas são oferecidas hoje, como eu disse, são pensadas em terrenos técnicos, em cross country, em obstáculos, em ladeiras íngremes, em subidas íngremes, em degraus, em troncos, em erosões. Não é isso que a grande maioria das pessoas que pedalam a mountain bike faz, exceto a galera que vai para a competição. Lógico, as competições de cross country, não dá para fazer de gravel, dá para fazer, mas você vai levar um cacete. Então, acho que é basicamente isso aí o motivo pelo qual eu sugiro você conhecer, experimentar, continuar assistindo os vídeos no canal e conhecer um pouquinho mais do que é o gravel, o gravel grinding, as gravels que não são gravel e outras pirações mais aqui do Jorge Volpão. Beleza? Espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês e caso ele tenha sido, se não deu joia, dê aqui, aquele positivo ajuda para caramba. Beleza? Combinado? Muito obrigado pela atenção mais uma vez e claro, sigam-me nas redes sociais. Aqui embaixo eu estou deixando links para o Strava, para o Facebook, para o Instagram e para o SoundCloud, que é onde eu faço o som. Muito obrigado mais uma vez. Valeu, tchau!